Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui para o canal Tecnologia Game E hoje nós vamos falar dos aplicativos da semana aí do Android que nós temos aí de interessante para mostrar para vocês Hoje eu venho trazer aqui 4 aplicativos, na verdade esses aplicativos são bem grandes né Por isso que eu vou tentar fazer o bem mais rápido possível o vídeo sobre ele E dois deles são exclusivos aí para a Sony tá Eu já vou começar com um dos mais rápidos que depois os mais que precisa de detalhes eu vou gastar um pouco mais tempo tá Então eu vou começar por esse aplicativo aqui ó que é o vídeo tá Esse aplicativo aqui ó que é exclusivo aí para a Sony Se você tem um celular Xperia 1E1, 1E2, 1Xperia Z1, Z2, Z3 tá Você vai poder utilizar esse aplicativo Na verdade esse aplicativo aqui eu já vou ter pedido desculpa que eu tô gravando Time View é um pouquinho lento tá Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês Esse aplicativo aqui ó Na verdade ele traz para vocês um guia de vídeos das atualidades tá Ele tem aqui alguns clipes importantes tá Alguns vídeos que está ocorrendo aí no momento da sociedade tá Alguma imagem importante e tem tá tudo aqui para você bem rápido Diariamente atualizado Então vou mostrar para vocês aqui Agora é um clipe né que tá rolando É... aí O clipe Da... De um novo filme que nós temos aí Rodando aí É... na tela suas tá E a imagem em Full HD A imagem é muito bonita mesmo né Não sei se vai dar para vocês verem Mas a imagem é espetacular galera tá Eu... esse aplicativo aqui ó Ele tem muita coisa para você fuçar Mas na verdade o que eu queria mostrar dele mesmo É essas coisas novas Os novos vídeos que temos aqui Se você vir na guia de configuração dele aqui Você vai ter aqui ó Várias informações tá É... você tem os seus vídeos que estão gravados no seu celular Você pode abrir um vídeo em uma pasta específica De um dispositivo específico E os vídeos é... do Playstation Vido Que é também é... encontra-se aí Tem as... é... a questão de TV Slide Video Que é um aplicativo que você pode instalar também Para tá vendo os vídeos do momento tá Na verdade galera É... bem simples mesmo esse aplicativo O que mais de interessante que eu achei nele Foi que ele deixa para você os melhores filmes do momento aí Que tá no Netflix Dos filmes que tá saindo no cinema E você pode olhar rapidamente no seu celular tá É muito interessante esse aplicativo aí Para quem tem um... um... um dispositivo da Sony tá Eu vou abrir aqui um... esse vídeo aqui por cima Destinos de Júpiter Vamos abrir ele aqui para a gente ver É... aqui ó Ele vai dar as informações para você Tá vendo ó É... ele é um gênero de aventura Taxa 19... 16 por 9 Em inglês... tá... tem a descrição dele aqui Você pode comprar esse filme se você assim desejar Ele custa 29,90 Eu sei que é um pouco caro Mas... é um aplicativo que dá essa opção aí para você Nos Estados Unidos aqui é muito mais barato tá Isso aqui é um dólar e tal Então você pode assistir qualquer vídeo É tipo um Netflix tá Esse aplicativo Mas que é exclusivo aí para Sony Beleza É... no próximo aplicativo Eu vou mostrar para vocês aqui Também um aplicativo bem rápido Que eu vou... é... gastar tempo nos outros aplicativos Então eu vou passar bem rápido Para gastar tempo nesses aplicativos Que precisa... é... de mais detalhes Beleza Então... como vocês viram o vídeo Do... do... exclusivo aí da... da Sony Ele é bem parecido com o Netflix Você pode comprar e alugar vídeos Diretamente do seu celular com qualidade Full HD Tá... é um aplicativo que eu queria mostrar aí para vocês Que tem um celular da Sony Esse outro aplicativo aqui ó Você não precisa ter celular da Sony Ele é um joguinho tá Muito bacana Chama caça palavras Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona Você escolhe aí o que você quiser né Por exemplo Eu vou deixar aqui em animais Tem as opções aqui ó É... cidade do mundo Brasil Inglês para crianças Marcas Tá... e você pode baixar mais opções Para colocar aqui no seu joguinho Tá... esse joguinho é muito legal Muito legal mesmo É o mesmo caça palavras que a gente compra Nas bancas de revista Tá... é... Você pode pôr alguma ajuda Eu... eu por exemplo não quero ajuda É... número de palavras você pode limitar Mas para mim aqui já está beleza Então vamos aqui em continuar Para a gente ver como é que funciona isso aqui Tá... aqui é o que você tem que fazer É achar as palavras aqui Tá... é... de... de... no caso aqui nós escolhemos animais Né... então vamos ver aqui Se a gente acha alguma aqui bem facinha É... 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 ó... toda vez que tiver um negócio assim ó JÁ... já é algum sinal que tem alguma palavra E a palavra é FAIZÃO Tá... então você vem cá selecionar a palavra tá... e ele fica marcado aí para você Eu achei muito legal esse aplicativo É um joguinho muito interessante Ver se você tem um filho Ou você tem um sobrinho, uma criança que está perto E você quer ocupá-la Você pode pôr esse joguinho E até mesmo para você passar um tempo Beleza Outro tio aqui Que a gente pode ver Mais uma palavra Deixa eu ver aqui O que forma aqui Lo, lão, lão Cão Aqui ó, cão, tá vendo Formei uma palavra, lembrando que pode ser De baixo para cima também E da esquerda para direita, direita para esquerda Não tem problema, beleza Eu não vou perder muito tempo nesses aplicativos Gostei demais, mas Eu não vou perder muito tempo, porque eles são Aplicativos mais simples E não precisa de muitas instruções Para você estar trabalhando com eles Agora sim galera Eu vou gastar um bocado de tempo Nesses dois aplicativos aqui Por isso que eu fui bem rápido Nos dois primeiros Porque esses dois aplicativos aqui São tops Tops Um aplicativo chama-se Efeito Ra Que é do exclusivo da Sony Olha que legal Que eu vou mostrar para vocês Vocês entrando dentro do efeito Ra Aqui ó Tá Eu vou te já Vou mostrar aqui algumas opções Mas é galera Continuando aqui Eu estava mostrando para vocês Esse aplicativo aqui Tá Exclusivo da Sony Ele está Com esse probleminha Aqui Porque ele só consegue Pegar a imagem O meu time view Só está pegando a imagem Com ele virado Então Mas vai dar para mostrar Perfeitamente aqui para vocês Como é que ele funciona É o seguinte Dentro do time view A gente tem algumas opções Aqui que eu vou mostrar para vocês A primeira É o alto superior Tá Ele tira fotos em vídeo Configurações otimizadas Automaticamente Essa é a opção Padrão Que nós temos aqui Dentro da nossa máquina De câmera Qualquer celular da Sony Tem esse recurso Vai estar um pouquinho lento aí Mas é para vocês Porque como eu disse O time view Ele dá Essa opção Essa opção aqui Eu nem vou clicar Porque é a padrão É como se fosse Uma foto normal De celular Então não tem por que Eu mostrar para vocês Tá Nós temos aqui O manual da câmera Tá E o efeito Ra Esse sim Eu quero mostrar para vocês Como é que funciona Tá Aqui dentro do efeito Ra A gente tem aqui Algumas opções Por exemplo Você quer tirar uma foto E colocar os seus amigos Dentro de um mundo De dinossauro Por exemplo Vou clicar aqui Que você vai ver Que legal Vocês vão ver Que o dinossauro Tá aparecendo Na minha tela Tá vendo Ele tá mexendo Devagarzinho Porque o time view Ele é bem devagar mesmo Mas aqui Tá rapidão No meu celular Beleza Vamos mudar aqui Se você quiser Redefinir Você pode mudar Tá Vamos ver aqui Outro Vamos ver Esse aqui De mergulho Olha que interessante Então você pode tirar E filmar Os seus amigos Com essas brincadeiras Tá vendo A piscina Olha que legal Tá vendo Vai formar Um mundo Dentro Para vocês Dentro Da sua fotografia Que é um aplicativo Simplesmente Fantástico Fantástico Mesmo Ainda tem Algumas falhas Alguns bugs Mas pelo que ele faz É desconsiderar Vamos fazer Outro aqui Tá Vamos mostrar Aqui Para vocês Outra coisa É Vamos Redefinir Vamos ver Que É Esse aqui Que eu gostei Também Selva Olha só Que legal Tá Abrindo Tá vendo Simula Uma selva Com floresta Com água Né E fica Muito legal As filmagens Aí Pode brincar Com seus amigos Deixa eu ver Se tem mais um Aqui Interessante Para mostrar Para vocês Tem esse aqui Ai Voltou Aqui Peraí Redefinir Muito legal Mesmo Deixa eu mostrar Mais um Aqui Para vocês É Tem hora Que ele Dá uma Travadinha Mas é Porque Exige Muito Recurso Também Do celular Ele dá Uma parada Mas é Só voltar Não tem Perigo Vou mostrar Esse aqui Do espaço Para vocês Também Como é Que é Legal Dá para fazer Muitas fotografias Bem legais Diferentes Olha só Que legal Mostra o planeta Você gira Pode tirar uma foto E fazer uma filmagem Bem interessante Bem legal Mesmo Gostei demais Desse aplicativo Deixa eu ver Se tem mais Algum Interessante Que É É De vez De vez De quando Ele dá Uma travadinha Mas é De praxe Tá É Deixa eu ver Se tem mais Algum Aqui Que ficou Interessante É Tem esse aqui Da borboleta Dos dinossauros Você pode Baixar Mais Como vocês Estão vendo Aqui Eu tenho Uma Porrada De aplicativos Que você pode Baixar E ficar Bem legal Eu gosto Desse aqui Também Que é Das Máscaras Olha Só Que Legal Esse aplicativo Aqui Ele fica Melhor Num C3 Tá Que é Um Celular Mais Rápido Você Pode Colocar Balões Festividade Nos Seus Vídeos Bem Legal Mesmo Pra quem Curte Esse Tipo De Coisa Tá Beleza O Aplicativo Ele Tem Mais Coisas Que Eu Queria Mostrar Pra Vocês Ele Tem Efeitos Criativos Que Suas Fotografias E Botar Efeitos Também Nela Né Você Pode Pôr Normal Com Brilho Contraste Você Pode Pôr Um Filme Antigo Olha Que Legal Isso Aqui Como É Que Ficou Filme Antigo Ele 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 Dá Um Efeito De Uma É Mais Anterior Bem Antigo Deixa Eu Ver Aqui Se Vai Sair No Time View Tem Outras Opções Também Tá Que Vale A Pena Você Tá Testando Beleza Voltei Aqui Galera Deu Probleminha No Time View Né Time View De Quando Dá Uma Bugada Porque Eu Tô Usando A Câmera E Tá Exigindo Muito Do PC Né Mas Vamos Tentar Mostrar Aqui Pra Vocês O Que Ele Faz Mais Tá É Como Eu Diz Pra Vocês Tem Essa Opção Aqui De Efeitos Criativos Tá Ele Te Dá Algumas Por Exemplo Você Quiser Fazer Uma Filmagem Dupla Sei Se Vocês Estão Percebendo Até A Filmagem Dupla Tá Filmagem Antiga E Outras Muitas Outras Opções Tá Não Tá Sendo Possível Eu Gravar Aqui Já Bloqueou De Novo Já Travou De Novo Porque Realmente Exige Muito Do PC Fazer Gravação De Câmeras Tá Eu Precisaria De Uma Câmera Gravando Celular Ficaria Mais Fácil Mas Deu Pra Você Ver Que É Muito Legal Mesmo O Aplicativo Tá É Agora Eu Queria Mostrar Pra Vocês Um Outro Aplicativo Muito Interessante Só Um Minuto Que Já Vou Reiniciar O Time View De Novo Beleza Então Como Eu Tava Dizendo Pra Vocês Galera Time View As Vezes Desse Bugadinha Mas Eu Vou Estar Resolvendo Isso Em breve Arrumar Um Outro Celular E Vou Gravar Com Mais Facilidade Pra Mostrar Os Aplicativos Pra Vocês Beleza É Aqui O Último Aplicativo Que Você Que Nunca Teve Oportunidade De Ter Uma Secretária Agora Você Vai Ter Beleza Então Vocês Viram Aqui Que Ela É Um Assistente Tá Eu Vou Desativar Aqui O Recurso De Voz Beleza Então Eu Não Vou Falar Muito Aqui Se Não Ela Vai Deixa Eu Desativar Aqui Pra Ela Não Falar Eu Vou Explicar O Esse Aplicativo Faz Antes Esse Aplicativo É Como Se Fosse Um Assistente Sua Mesmo Você Pergunta As Coisas Você Acha Contatos Você Vê Os Seus E-mails Facebook Twitter E Etc Através Desse Aplicativo Então Vamos Dar Um Exemplo Aqui Pra Vocês Vamos Lá Oi Abri 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 E-mail Abri E-mail Muito Bem Agora Você Pode Também Configurar Os Canais Que Você Quer Pode Fazer Essas Configurações Deixa Eu Trazer Mais Testes Aqui Com Você Abri Google Maps Google Maps Sim Aí Aqui Já Abre O Aplicativo Pra Você Ela Não Encontrou Mas O Google Maps Já Está No Meu Celular Sim Só Que Como Ela Não Encontrou Ela Vai Abrir O Google Play Play Store Para Você Baixar O Aplicativo Até Então Tá Que Mais Que Você Pode Fazer Vamos Aqui Ver Meus Contatos E Aqui Tem Uma Lista De Contatos Que A Gente Pode Estar Mostrando Também Vamos Ver Que Mais Que Eu Posso Fazer Aqui Abrir Twitter Beleza Aqui Você Digitar Conta Porque Eu Tenho Que Autorizar O Meu Aplicativo A Abrir Esse Twitter No Momento Eu Não Vou Fazer Isso Agora Mas Eu Vou Fazer Depois Tá Que Mais Vamos Ver Tirar Uma Foto Muito Legal Né Galera Ver Qual O Clima Pesquisar Sobre Política Então Galera Vou Até Desativar Aqui Porque Senão Ela Fica Falando Demais Né Mas Vocês Viram Que É Muito Legal O Aplicativo Tá Ele Te Dá Uma Noção Muito Grande De Coisas Que Você Pode Fazer Você Pode Conversar Com A Sua Assistente E Ela Te Abri Os E-mails Abri Twitter Facebook Você Pode Escrever Um Texto Através Desse Aplicativo Tá É Um Aplicativo Muito Legal Muito Legal Mesmo Estou Gostando Demais Mostrando Para Os Amigos E É Muito Legal Seus Amigos Vão Gostar Muito Recomendo Que Vocês Estavam Desculpa Um Pouquinho Porque O Time View Tá Travando Muito Eu Estou Tentando Resolver Esse Prover Time View Mas Eu Acho Que Vou Ter Que Comprar Mesmo Um Outro Celular Para Eu Gravar O Meu Celular Tá Ou Então Uma Câmera Para A gente Estar Gravando Os Aplicativos Beleza Queria Pedir Um Fábio A Vocês Que Não Conhecem O Tecnologia Game Se Inscreva No Canal De Um Like Para A Divulgação Do Vídeo Se Você Gostou Fiquem Com Deus E Fui Galera Vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.